Gente, bom dia! Começando um vídeo totalmente diferente, né? É... Hoje, né? Eu tinha esses tempos atrás, eu fazia esses dias atrás, agora eu parei. E agora eu vou continuar, vou virar vocês aqui. Olha que vista linda, gente! Que vista linda! Que jardim bonito! Ui! Já pensei que era cobra! Fui de medo! Oi, gente! Bom dia! Iniciar um dia, assim, totalmente animado. Então, é... Esse vídeo aqui vai ser o recomeço do recomeço e do recomeço. Porque eu já tentei várias vezes, é... Tentar ter minha vida... Mudar minha rotina, né? De vida. Mudar totalmente minha rotina, mas eu não consigo, gente. Mas eu já coloquei na minha cabeça que tudo que você pode, você consegue. Então, mais uma vez, eu vou recomeçar. Como todo... Como todo recomeço, a gente recomeça, né? Você cair, você levanta e assim vai. Como foi no meu trabalho também. É... Na minha vida de trabalho, minha vida financeira, né? É... Como vocês sabem, que já caí várias vezes, já levantei. Graças a Deus, as coisas vêm caminhando. E aqui também. Na minha vida, na minha rotina. Na minha vida mesmo, né? E eu preciso, por causa da... Da minha saúde. Por tudo, né? Preciso por causa de mim também. Uma coisa que eu também quero. É... E aí eu vou começar agora, novamente, minha caminhada. Minha alimentação. Exercício físico. E vou gravar pra vocês. Vou tentar gravar. Hoje... Eu vou pesar hoje. Pra vocês verem quantos quilos que eu tô. Mas... Esses tempos atrás, tava chegando em quase 80 quilos. E... Parei no 80 quilos, né? Quando eu ter... Quando eu vi que eu tava desleixando na minha vida, no meu... Na minha alimentação, tudo, né? Aí eu parei quase 80 quilos. Eu lembro até hoje. E agora começo de novo. E eu tô sentindo que eu engordei bastante. Bem-vindo. E é isso, né? Então vamos lá. Olha. Parei aqui pra vocês verem. Olha que lindo, gente. Que... Lindo. Vou tirar uma foto daqui pra eu não pôr na capa. Gente, hoje mudou o horário. Eu tô aqui na minha pista de caminhada. Falei, eu acho que esse horário tá errado. Porque tá muita gente caminhando. Muita gente... Agora tá vazia, mas eu parei, né? Muita gente andando. E agora que é 5h45 da manhã. Não sei não. Acho que mudou o horário. Porque tô achando muito claro também. Né? Também por fora. Se mudou, também por fora. Mas vai... Ia mudar o horário, né? Então, gente. Como eu ia falando pra vocês. Que é um recomeço. E vamos tentar mais uma vez, né? Eu sei que pra... Pra gente tentar... Ó, meu celular vai descarregar. Eu volto lá em casa, tá? Quem é novo do canal aqui na minha cidade tem essas pistas aqui também de fazer ciclismo. Aliás, em cada canto dessa cidade aqui tem alguma coisa de esporte. O prefeito investe bastante em negócios assim de esporte. Essas coisas, né? Ó. Vocês viram como é lindo? Nós temos essa pista aqui de fazer caminhada, de... O pessoal andar de bicicleta. Ali é o pronto atendimento. Olha que lindo. Naquele outro lado é creche. Aquele azulzinho lá é creche. Pronto atendimento. Eu acho que eu falei certo. Ali é alguma coisa que eu acabei esquecendo o que que é. Do outro lado tem uma pracinha linda, gente. Uma pracinha que tem até negócio de fazer academia. Aparelhagem. Aqui é a igreja. É, vocês que são novos aí, né? Aí daí agora vocês estão vendo. A minha cidade é essa. Já tem até cidade. A minha cidade é essa. Aonde eu moro, gente. É essa. Mora aqui. Acho que uns 12 anos. Aí, ó. Mora aqui. Já tem 12 anos. Aqui é no lugar de fazer bicicleta lá. A moça passou. É... Aqui... Ixi, tô cansada, minha gente. Quero chegar logo em casa. Olha, olha, olha. Vamos caminhar. Vamos caminhar, meu povo. 12 anos que eu moro nessa cidade, gente. Eu amo. Sou apaixonada. Os primeiros dois anos. Deu vontade de sair correndo daqui. Já cheguei em casa. Botei o celular para recarregar. Fiz um cafezinho aqui amargo, gente. Café sem açúcar. Ai, eu fiz minha unha, meu povo. No meu último vídeo. Eu acho que eu falei pra vocês que eu ia fazer a unha. Né? E fiz a unha agora. É... Meu marido tá aqui comendo, né? E é isso que eu tava falando pra vocês. Que eu... Que aqui nessa cidade, nos primeiros dois anos, dá um baque. Quem muda pra cá, dá um baque querer ir embora. Porque aqui as coisas não é muito barato, não. É bem carinho e esse baque dá. Quando eu mudei pra cá, eu paguei 800 reais no aluguel. Há 12 anos atrás. E hoje eu continuo pagando mil reais. Aumentou 200 reais, né? Mas não é a mesma casa, não. Daqui já é a terceira casa que eu mudei aqui em Mutu, nesses 12 anos. Mas é isso. Ó. Ó como tá suando, gente, ó. Você viu? Cheguei aqui, tirei o tênis. O maridão tá ali, ó. Arrumando pra ir trabalhar. Já tomou o café dele. Eu fiz um café pra mim amargo, sem açúcar. E é isso. Então, vou tá gravando alguma coisinha pra vocês aqui. Ai, gente. Hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 10. É... Não sei que dia que vocês vão assistir. 10 de novembro. Hoje é o dia do aniversário da Fabiane. Que eu sempre falo dela aqui no meu canal, né? Que ela é minha amiga. Ela é minha parceira. E já aproveitando que eu tô aqui no meu canal fazendo vídeo. Desejando pra ela tudo de bom. Já... Já... Pensei que meu olho tava cagado. Mas não tá, não. Já desejo tudo de bom pra ela. Que ela é minha parceira de viagem. Ela é minha amiga. Ela é... Ela é... Ixi, gente. Ela é uma irmã pra mim. É... Não vou falar filha, né? Porque eu vou fazer agora dia 16 de novembro. É... Tenho... Vou fazer 39 anos, né? 39. E... Se eu falar que eu tive ela com 13 anos, eu acho um absurdo, né? Porque ela tá com 26 e eu 39. Vai dar 13 anos que eu ia ter, né? Mas... Mas... Eu me considero ela como uma irmã bem parceira. Que sempre tamo conversando. Sempre tamo trocando as ideias. Tamo correndo junto. E... Nossa... Nós só damos certo porque nossa ideia bateu igual. Foi igual. Eu e ela. Então... E ela não é um signo que o meu. Ela é 16... Ela faz 10. Agora, hoje. E eu faço dia 16 de novembro. 39 anos, né? Pra quem sempre pergunta a minha idade. 39. Gente do céu! Eu vou fazer... Mas tá isso, né? Graças a Deus. Eu só tenho a agradecer também a Deus pelas oportunidades da vida. A gente só tem que agradecer. E Deus me presenteou com essa amizade que... Eu acredito que eu tenho muito a agregar na vida dela. E ela também tem muito a agregar na minha vida. Porque ela é jovem, né? Que as ideias dela jovem já me ajudou. E que a minha experiência também ajudou ela muito. Então... Deus sabe tudo o que faz. E foi num... Conhecemos num quarto de hotel. Sem nós nem topar na viagem. O seu Nestor, que é o rapaz, o homem que comanda a nossa excursão. Colocou nós dois juntos. E nesse dia tava a mãe dela. Pra quem pergunta. Como se conhecemos. Tava a mãe dela. A irmãzinha dela, que era pequenininha. A irmã dela caçula. E a mãe dela e ela. Ficamos nós três. Nós tudo. No mesmo quarto. E Deus uniu nossa amizade. Sempre tô ali. Ela me ajudando. E eu ajudando ela. A gente trocando as ideias. Conversando. Lulu, o que você acha? Lulu, o que você fazia? Lulu, olha aqui o que aconteceu. Sempre tamo aqui, né? Então eu falo que ela é... Vem a minha parceira, né? E eu sou uma pessoa muito difícil de fazer amizade, gente. Porque eu gosto de... Eu gosto de... Das coisas certas. Eu gosto do pensamento igual o meu. Eu sei. E eu sou muito difícil. Eu não gosto de ter muito aquelas amizades. Muita amizade ao redor. Eu sou muito de poucas pessoas ao meu lado. Porque eu gosto de andar assim... Não sei. Meu pensamento é muito alto. Vocês me entenderam, né? Então eu sou muito... Eu me considero uma pessoa muito difícil de fazer amizade. Eu sou alegre, extrovertida. Mas assim, de ter pessoas pra me estar ligando, conversando ao redor minha. É uma ou duas o máximo. Mais do que isso, eu já não... Eu gosto mais. Sou muito também caseira. Eu gosto de ficar muito em casa. Curto muito a minha família. Gosto muito de trabalhar. É isso. Uma hora a gente vai entrar em detalhe. Eu e a Fabiana vamos fazer um vídeo também pra falar de tudo como foi. Nossa amizade. Tudo que você sempre pergunta, né? Mas a gente vai... Tá aí, né? Hoje é dia 10. Meus parabéns, Fabi. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Que Deus... Quero ver seu sucesso mais ainda. Prosperidade. Porque... Pra todos nós, né? E que Deus abençoe os seus sonhos, né? Porque a lua aqui, você sabe que eu... Eu amo ela. Eu amo ela pra caramba. Porque eu desejo... Assim, eu tenho ela como uma irmã. E eu amo minha irmã. Sou apaixonada pela minha irmã. E é isso, né, gente? E vamos continuar o vídeo. Já tô indo trabalhar. Passei ali, comprei um alface. Ó, alface, couve. E minha garrafinha de água. E é isso. Tô indo trabalhar. Só não sei como que tá a imagem aí. Porque aqui tá batendo um sol na minha cara. Meu Deus. Passei bem aqui, ó. Tô levando uma sacola que eu levei na costureira pra arrumar. Peguei, já passei ali, já peguei. Aqui couve, alface. E tamo a trabalhar. Ó. Aqui é o Banco Secred, pertinho da minha casa. E tamo indo. Falei pra você que vou gravar. Aqui, ó. Aqui tá chegando na Avenida. Que é a avenida que tem a minha loja, né? Ó. Agora são quase... São 8h10 agora. Ó o sol. Vem aqui, ó. Essa loja que tá sapranta é a Flamboyante. É uma loja grandona. Ali do lado é Castellini. Tem várias lojas aqui nessa rua. É bem movimentada. É a rua mais movimentada aqui da cidade. Ai, gente. Chegando. Aqui é a minha loja. Tem esse portãozinho do lado. Aqui mora o pessoal lá no fundo, né? Ai. Tá aberta. A vitrine dela. Tá assim, lindona. Né? E aqui é a Avenida. Aquela Avenida que eu falei pra vocês que é a mais movimentada daqui da cidade. E tem essa... Eu. Tchim, 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 tchim. Ai. Ai, esqueci de passar pra pesar. Aliás, eu vou aqui na farmácia do lado pra me mostrar pra vocês quantos que eu tô pesando. Ó. Vou lá. Aqui do lado, aqui, ó. Tem uma farmácia. Ó. Farmácia. Do lado da loja. Vou pesar agora. Quantos que eu tô pesando? Ó, gente. Cheguei. Ó. Tem uma... Ó. Gente, 8 quilos eu engordei. E todos os meus pesos eu vou vir pesar nessa daqui. Nessa balança aqui do lado da... Meu Deus, é 8 quilos mesmo. 8 quilos engordei. Tava com 80. Tirei o chinelo. Mas eu tô com o peso do aparelho. Eu vou colocar 87 quilos e pouquinho aqui. É isso. Aí, gente. Ave Maria. Gente, vocês viram aí 88. Agora, toda vez que eu for pesar, eu vou pesar aqui do lado da loja porque aqui é mais prático e mais fácil pra mim pesar, né? Mas eu comecei hoje. O que eu quero começar é que... Ó, meu estômago fez barulho aqui agora. Tô com fome. 88 quilos. Tô começando hoje. Ó. Tô com... Mas essa calça aqui é bom que ela é daquela que aperta bucho. Mas tô com um bucho até mais grande. Mas é isso. Gente, esse vídeo aqui é meio aleatório. É meio... Mas assim... O meu canal foi criado pra mim gravar um pouco de tudo. Loja, meu dia, meu dia a dia. Eu quero incentivar vocês. E eu quero que vocês também me incentivem, me ajudem a saber alguma dica. É... Alguma coisa que a gente tem que fazer pra ajudar no emagrecimento, né? É... Eu sei que comecei a fazer caminhada. Tenho que fazer exercício físico. E eu quero fazer. Agora eu vou começar a gravar alguma coisa aqui dentro da loja. A loja tá assim, ó. Cheinha. Novidade arrumadinha. E... Aqui. Hoje eu acho que eu vou comprar algumas coisinhas pra mim colocar ali na vitrine. É... Vou arrumar uma vitrine ali, né? Alguma coisinha do Papai Noel. Alguma coisa. Não sei, gente. Vamos ver o que eu vou fazer. Vamos trocar. Olha aqui como tava a vitrine nossa escura. Uhul. Ó. Que linda, gente. Olha que linda. Hoje. É... Esse... Esse aqui... Esse look aqui, gente, não tá na minha lista. Teve várias pessoas que perguntou se tava na lista. Mas eu vou incluir na minha lista algumas peças. Como esse tipo de peça pra festa. Porque eu sei que as minhas meninas que tá lá no meu grupo, tá precisando de peça pra festa. Esse daqui são peças novas que eu encontrei. Já comprei umas quatro. Acho que foi a terceira vez que eu comprei. E vou indicar no meu... Lá no meu grupo da lista de fornecedor. Gente, olha que lindo. Também. O tulizinho tá super em alta. Essas peças aqui tá super em alta, gente. Outro também que tá em alta. É pai Tê. Meu Deus, como pai Tê tá em alta, hein? E esse lá tava descarregando. Comecei a fazer o provador pra loja. Coloquei esse vestido longo. Esse aqui é um prus, tá, gente? Ele é um G1. Ai, mas até ficou bom pra mim, né? Só que tá bem soltinho aqui, ó. Aqui assim, tá bem soltinho. E ele é assim, com esses... É estilo mulete, né? Assim. Gostei. E sinceramente gostei. Aí, ó. Ó, gente. Tem essa cor também. Trouxe duas peças dela, né? Trouxe duas peças dela. E vamos ver qual que vai sair primeiro, né? Espero que sejam os dois. Três clientes no provador. Ó, de passar. Gente, a gente tá entendendo, ó. Já deu o movimentadinho. É, mas eu acho que aquele lá ficou bom. Por causa da tatuagem. Ó, que lindo, gente. Meio, assim ela não gosta? Ó, que é. Graças a Deus já saiu uma boa venda agora de manhã. Essa é a bagunça que eu amo, né? Agora eu tô aqui me preparando pra mim já ir pra casa fazer o almoço da gente. E vamos? E vamos? Ai, gente. Já cheguei aqui do almoço. Já fui pra casa almoçar. Já cheguei. Já tô aqui, ó. Pesquisando e tentando fechar pedido pra final de semana, né? É assim. É a realidade da gente. A Thalita chegou também. A Kézia já foi embora almoçar. A Thalita chegou. Já tá fazendo foto. E eu tô aqui, ó. Tentando fazer. Já fechei pedido com o fornecedor. Agora tentando fazer com o outro. E vamos ver o que vai dar, né? E vou gravar pra vocês, tá? Agora na parte da tarde o cabelo tá um ó, gente. Eu vim na chuva. Teve algumas pessoas que perguntou pra mim nos comentários do outro vídeo. O que eu faço no meu cabelo? Nada. A única coisa que eu faço no meu cabelo, só selagem. Eu lavo meu cabelo normal. Uso os cremes normais. Que é aqueles cremes normal, baratinho. Escala. Aqueles mais em conta. Uso no meu cabelo. Ele seca natural. Não uso secador. Mas cada 40 dias eu tô fazendo uma pré-selagem. É assim. Olha o céu. Olha como tá chovendo. Parou agora. Quase o dia inteiro chovendo. Ó. Chovendo, chovendo. Ainda na cidade de vocês tá chovendo também assim, gente. É o dia inteiro quase chovendo. Eu gosto de chuva. Mas tem que dar uma pausinha aí em São Pedro pra gente poder trabalhar. Porque o pessoal quase não sai. Hoje a venda, graças a Deus, saiu. Mas foi mais online. Olha aí a Kevya atendendo online. Aqui é eu. Aqui é eu. Eu acho que saiu. Saiu. Eu acho que saiu. Né? Mas foi... Fizemos a venda só online. 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 Passaram aqui só pra buscar. Ó. Como que tá. Fizemos fotos, né? É. Acho que vou finalizar esse vídeo aqui. Porque já tá chegando a hora de ir embora. Pegar minhas coisinhas que eu comprei. E ir pra casa, né? E é isso. Tchau, tchau. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Se você aí não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ó a Thalita ali, ó. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Deixa seu comentário. E... E é isso.